Música Boa noite pessoal, boa noite para você que está em casa no ar, nossa senhora que delícia, mais uma Operação Mesquita, gente, posso contar a sua hora para vocês? Vinhos brancos, eu amo de paixão no verão, aliás eu adoro tudo, deve ser só um pouquinho, nossa. Esse vinho aqui é maravilhoso, eu sempre tomo no meu querido amigo Pizelli, no restaurante Pizelli, né? É maravilhoso, mas deixa eu ver um pouquinho, só uma, aliás tem uma dica para vocês importante, chegou agora isso? Olha que interessante, se você por acaso quiser ter esse vinho agora nesse verãozão que está aí, é vinho branco especial, né? Você pode entrar no, você vai ter 20% de desconto se você entrar no site do pizelli.com.br, 20%, ele tinha dado 10%, eu falei, eu vou dar 20%, porque, gente, esse ano a gente tem que começar, claro, tomando sempre com moderação, beba sempre com moderação, mas é uma para você se divertir, né? Então está aqui a dica para vocês, olha só, a Pizelli é um dos restaurantes mais deliciosos que eu conheço em São Paulo, combinado? Até tem em Brasília também, né? Bom, pessoal, começando o nosso programa Música de Suspense. Agora eu vou entrevistar um global, eu não vou dizer quem que é, esse cara já apareceu em muitas novelas da Globo, só que eu peguei ele, que agora ele está de boa, né? Saiu de lá e deu uma entrevista para mim. Quem é? Fala a verdade, com vocês, Jordi Cuney. Dá uma olhada quem é o Zé Weber. Nossa Senhora, olha a diferença da minha cumbinha para esse carro aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu bem, e você? Vai começar? Vamos lá para dentro de casa ou não? Agora. Pelo amor de Deus, que eu estou apavorando com esse carrinho. Quando ele chegou em casa, que vai ter visto agora, vai para o senhor, pelo amor de Deus, me leva na cumbinha, que você viu eu com o Sérgio Malandro entrando na Globo. Amei. É isso? Amei. Então, começando a nossa operação. Ó, liga para geral. Vamos nessa, vai. Vamos nessa, vai. Vamos nessa, vai. Como é que eu vou entrevistar? Gente, eu só recebo na minha casa quem eu amo, quem eu gosto. Primeiro, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aí tem um tal de Erivaldo Johnson Araújo Oliveira. Carioca, carioca, tem os passarinhos na boca, perdeu a virgindade com, em 78, no programa do Carlos Imperial, que ele tinha 15 anos, carinho falou, ó, pega ali, pega aqui e tal. Enfim, o que mais, foi lançado pelo Chico Anísio, foi lançado pelo Chico Anísio, que lindo, na escolinha para o senhor Raimundo eu lembro disso, ele fez o Bebeto. Você lembra desse personagem? Não. Que merda, né? Que merda, né? Era uma coisa... Já trabalhou com a Heloisa Pericê, a Lolo, a Fabiana Carla, Marcelo Cerrado, Ricardo Tosi, Daniele Valente... Ah, mas você está falando do elenco do Tomara que Caia. Caiu. Priscila Fantinho. Priscila Fantinho, maravilhosa. Nando Cunha, todas as imagens de você. Mas como é que pode esse Zé Ruela vir aqui no meu programa? Então, eu fico pensando assim, como é que pode até hoje sermos amigos? Isso aqui, eu abri o programa, eu gostei. Aliás, cara, uma das coisas... Primeiro, boa noite. Boa noite. Eu estou bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Olha o tênis. É, esse tênis, é porque quando falaram assim, você vai bater um papo com o Otávio Miskito. Eu falei, preciso de um tênis. Tênis maravilhoso. Não. Não é verdade. Não é verdade. Cara, esse tipo de brincadeira ele faz tem mais ou menos uns 60 anos. Uns 60 anos. Uns 60. Eu não vou te contar onde é que a gente foi no carnaval na manchete. Quer que eu diga pra eles que a gente foi na manchete? Não. Melhor não. Quer dizer... Vou contar. O problema é seu. Eu era solteiro, você era solteiro. Ótimo, pode contar. Dos anos 80. Eu fazendo o Galaguei lá, quando eu te conheci eu te entrevistei lá. No Galaguei. Olha, eu tava em qual emissora? Na TV Tupi. Aliás, Tupi, eu lembro que você fez Tupi na década de 70 com o Carlos Imperial. Carlos Imperial, exatamente. O que você fazia lá com ele? O Carlos Imperial tinha um programatório sábado à tarde e tinha um concurso de discoteca, de dança. Nossa senhora. De dança e discoteca de bairros. Eu fui representando a Tijuca. Você tinha 15 anos? 16, por aí, sei lá. Você fez a virgindade com quantos anos? Com 15. Com quem? Eu ganhei com uma moça, uma moça muito legal, uma moça dessas que atende a gente. Mais, mais... Você tá de brincadeira. Foi presente de aniversário. Eu perdi a virgindade com 15 anos, ela tinha 38 e eu reconheci outro dia sem querer. Eu com 63, ela com quase 80 e poucos eu reconheci e chorei. Claro. É uma coisa maluca, né? Mas ela te atendeu também numa casa dessas? Vamos continuar a entrevista. Que papo pessoal. Não, mas eu quero saber só assim. Ela te atendeu nessas casas que atende as pessoas? Não. Não, porque era uma pessoa normal. É? Para, isso foi Duartina. Uma cidade inteira. Deixa quieto, vai. Bom pessoal, começando a nossa operação. Mas você tem contato com ela até hoje? Porque não dá pra perder contato com uma pessoa dessa. Não é que eu vou. Claro, me emocionei. Encontrei no shopping, eu não conhecia. Chegaram a ter outra coisa? Bom, tiveram. Essa é a pausa que tu tiveram. Bom, deixa eu te contar uma história. Primeiro eu queria dizer pra você que eu gosto de você pra cacete. A gente tem pessoas que a gente conhece e a gente não se fala muito, que você está sempre viajando também. Mas eu tenho a maior admiração e o carinho por você, porque você é um ator, apresentador, humorista. O que mais? Mais nada. Seguinte, eu tenho uma foto aqui e eu não sei de onde é essa foto. Porque eu comecei, eu entendo na hora que eu falei assim, pô, pega a foto do lado dele e tal. E tinha a foto que você, inclusive você, posso mostrar ou não? Olha aí, essa foto vocês estão vendo aí. Está vendo só? Essa foto, música de suspense. O que é essa porra aqui? A cara dele. Está lembrando. Rapaz, que maravilha. O que é isso? Olha, eu vou te falar que não tenho condições de lembrar. Não tenho condições de lembrar alguma dessas aventuras nossas aí. Você é louco e cachoeira. Não, mas eu não sei onde é que foi. Olha aqui, isso aqui é coisa da... Tem um elevador perto ali. Então, eu não sei onde foi, mas deixa quieto aqui, que é isso aqui e você vai dar. Essa foto aqui, eu queria saber, puta que... Música de... Circo. Circo não, música de medo. De medo? Suspense? Ela está no céu, mas... Que que é isso aqui, pelo amor de Deus? Ô, mas aí... Você lembra? Aí é música de amor. Aí é música de amor. Daniela Pérez. Daniela Pérez, maravilhosa. Que tem um documentário da HBO. Ela era muito amiga e irmã da Mariane Ebert, que foi minha namorada durante muitos anos. E essa foto aqui é da novela de Corpo e Alma que nós fazemos juntos. Que coisa, né? Aí ela tinha 22 anos. Meu bem, você salvou a vida de um homem de rua. Ei! Te encontro em samba, de onde não se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa trans é quase luz forte demais. Parece pôr tudo a prova, parece fogo, parece, parece... Parece paz, letora de alegria. Um show de Jorge Benjó dentro de nós. Isso aqui é outra pecinha aqui. Aliás, essa perebinha preta aqui sumiu, tá? Sumiu, né? Tá sumindo. Tá sumindo. Tá sumindo, infelizmente, mas falaram que é assim mesmo. Que ela vai... Tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Onde que é isso aí? Essa aqui é a novela Sonho Meu. Francisca, você tem certeza que você quer saber da minha história? Eu quero, me conta. Agora? Conta, vai. Tá bom, Francisca. E essa foto aqui, eu queria saber assim, que cabelo é esse aqui? Cadê? Você dando um ok pro Ademir da Guia. Ademir da Guia é do Palmeiras, né? Sim. Você não é que você encontrou com ele na... No... Não. Lá no Rio de Janeiro, né? Na Marquês, sabe por que aí? É? Porra, tá aqui, ó. Você e o Ademir da Guia. Bem sacanagem, não vem não? Não, olha. Ah, Romário. Aqui é... Romário. Essa foto aqui deve ter sido... Deve ter sido... Deve ter sido não, foi, hein? Esse cabelo aqui era da novela... Novela Duas Caras, de Agnaldo Silva. De vez em quando vence. Na minha cabeça vem uns sambas, umas melodiazinhas, mas eu não posso fazer nada. De repente vai, pimba, some. Entendeu? Some. Eu não sei o que que acontece, mas vai embora, vai embora. Minha inspiração vai embora. Então corre atrás, Zé. Não deixa ela escapar. Quando você tiver um samba novo, você me procura. Nossa, só que maravilha. Esse personagem era uma pequena homenagem ao nosso mestre Zeca Pagodinho. Bom, eu gosto de abrir o programa mostrando todas as fotos. E por último, uma foto modernosa. Isso aqui é recente. Isso aqui foi feito semana passada. Onde é que foi isso aqui? Ó. Deixa eu ver. Olha aí. Você tava onde? Ah, não. Isso aqui foi no carnaval aqui em São Paulo. É, cara. Com a nossa queridíssima Larissa. Larissa. Maravilhosa, né? A Anitta aí tá bombando. Bom, vamos falar um pouquinho de você. Você recentemente estava na RTV, que eu gosto muito lá, o Marcelo, todo mundo. Agora, o que que tá acontecendo? O que que você pretende fazer daqui pra frente? Como é que tá a tua vida? Eu sou um ator de teatro. Eu sou um ator de teatro. Puta, teatro é legal. Eu sou um ator de teatro e eu deixo o teatro comandar. Eu não faço planos pra televisão. Nunca fiz. Não pensa? Não. Nunca fiz planos pra televisão. Não. Mas pro teatro eu faço. No teatro eu tô sempre pensando em um projeto, um novo projeto. Pô, vamos juntos. Porque eu aprendi... E lá... Eu tenho 42 anos de profissão. Eu aprendi que... 63. 61. 61. 63 e 61. E aí eu aprendi que o teatro precisa da gente. Ah. A televisão não. Ah. A televisão não. A televisão, ela... Se tiver alguém pensando em alguma coisa, vai pra... Você vai pra televisão. O teatro ele precisa. Ele precisa daqueles atores que são de teatro. Que precisa fazer com que o público vá te assistir e fale, cara, eu quero assistir mais peças. Mas eu vi os seus programas na RTV e eu achei você um cara legal, se apresenta. Eu gosto. Eu gosto. Porque é comunicação. No começo falamos que o nosso amigo, o nosso irmão Zeca Pagodinho estaria entrando às 11h30. Peraí, você falou comigo, você falou que nós iríamos entrar às 11h30. São 10h44 e você já tá ligando, Zeca. Posso falar quem tá aqui, não? Pode, claro. Quero lembrar vocês que quem é César Filho... César Filho... Césinha. Que tá na Record... O César... Eu sei que não sei se... Quero agradecer a Rede Record. É. Vou até levantar aqui. Pô, César Filho... Dá um abraço. Fica de costas. César Filho aqui. César Filho, tudo bem? Como você tá? Ei, César Filho. Tá bonito. Olha lá, mostra lá. César Filho tá bonitinho, César Filho. Fez aniversário agora, pô. Você conhece... Fez aniversário agora, pô. Você conhece César Filho não? Faz a foto aí, por favor. Faz a foto aqui. A primeira novela que eu fiz com o Fala foi a novela Hipertensão que o César Filho fazia. Lá na Lula. Ticiano Pinheiro vai bem? Manda um abraço pra todo mundo lá. A voz mudou um pouquinho, César. Mudando de assunto... Vai. Tua peça de teatro, você tá... Harry Pinta Johnson Borda no Renaissance. Como é que? Que você assistiu quando a primeira vez que eu estive no Renaissance com Harry Pinta Johnson Borda, você estava lá com o teu amigo e irmão Roberto Justus. Tentando de brincadeira. Vamos passar por um trechinho? Por favor. Dá uma olhadinha só, que legal. O Datoro Cléter. O Datoro Cléter. Pô, mas que legal, bicho. Você tá bem, hein? Não é bom? Agora, você é ator ou apresentador? Eu não sei o que você faz. Eu acho que é isso que eu falo. O ator, ele tem uma possibilidade de, às vezes, dependendo do temperamento, de ser apresentador, de ser um imitador, de ser o ator... Na verdade, eu acho que todo mundo. Você, por exemplo, quando você faz a abertura do teu programa, você fez a abertura como ator. Você é um ator. Não percebi isso. É, você é um ator. Você fez a abertura do teu programa como ator. Você foi interpretando aqui. Não, porque... Interpretação. Todos nós somos um pouco isso. Quando, por exemplo... Antigamente, quando tínhamos o Chacrinha... Nossa. E aí... Chacrinha... Você participou de... Não, não. Chacrinha não... Você não foi do Chacrinha? Eu não era conhecido. Mas eu vi alguma coisa do Chacrinha em você. Não, não. Você viu só no Carlos Imperial. Chacrinha não quis ver. No Carlos Imperial, não. Chacrinha era Alexandre Frota, que não saía do Chacrinha. É verdade. Alexandre Frota não saía do Chacrinha. Alexandre Frota, Fábio Júnior, eles não saíam. O Chacrinha, por exemplo, era um comunicador, um apresentador, mas ele era um tremendo de um ator. Ele era um personagem. O Abelardo Barbosa, o Chacrinha era um personagem. Não, mas você me conhece fora da televisão. O que eu faço aqui, eu sou fora também. Mas praticamente, praticamente todos nós temos o mesmo temperamento. Você viu, o Miguel Falabella, por exemplo, é um ator. Apresentador. César Filho é um ator. Vou ligar pra ele aqui. Oi. Mesquita. Ô César Filho Mesquita, tudo bem? Bem, e você? Você tá ocupado ou não? Tá numa boa aí? Não. Tô de boa. Então, primeiro eu queria dizer que a sua voz é a voz mais sensual do mundo. saber disso. Dá boa noite, Otávio. Deixa eu ver. Boa noite. Fala. Fala boa noite, Otávio. Eu quero só sentir esse boa noite, Otávio. Fala. Boa noite, Otávio. Nossa Senhora. Boa noite, Otávio. Eu amo você. Cara, acabei de receber você aqui na minha casa. Eu tô no ar aqui no meu programa e tem um cara que vai te mandar um beijo. Pera um pouquinho só que você conhece ele. Ele falou que é teu irmão. Pera aí. É uma das pessoas mais generosas que eu conheço na minha vida e eu sou muito grato. Ah, ele fala com isso que você me emociona. Você me emociona só de ouvir sua voz. Não. Eu sou muito grato a você. Eu nunca na minha vida... Não grato em quê? Eu nunca na minha vida esqueci e vou esquecer da novela Hipertensão, principalmente por causa de você. Não imagina. Muito pelo contrário. Você te ama. Eu também não esqueci de Hipertensão também por sua causa, porque eu vi ali nascer um grande talento. E o Brasil descobriu depois, porque mesmo na Hipertensão você não teve o espaço que você merecia pra você poder mostrar todo o seu talento. Mas Deus é tão generoso que tudo tem o tempo certo, tem o tempo de Deus e na hora certa você mostrou quem você é verdadeiramente. Aquilo que nós já havíamos conhecido nos bastidores, né? E principalmente com a tua amizade que permanece até hoje. Eu é que sou grato a Deus por me presentear com pessoas tão especiais que nem você. Nossa, esse cara é bom. Esse cara aqui não existe não. Ele me emociona. Te amo, viu, irmão? Fica com Deus. Também aí. Também, viu? Beijo. Beijo, irmão. Cezinho, eu quero primeiro te pedir desculpas, mas como a gente é amigo, se é amigo dele e eu vou te mandar uma foto, porque você já estava aqui na minha casa. Tem um cara que é seu irmão gêmeo. Eu vou te mandar... Pedi desculpa do quê, pô? Não, pô, te ligar, não pedir, mas é que eu gosto de ligar, porque eu tenho liberdade. Imagina. Esse dia eu tava saindo do programa, tô dentro do meu carro no estacionamento pra ir pra casa. Tá bom, então. Ficou no momento ótimo. Ó, me avisa lá a Record que eu gostaria de um dia ir no programa de vocês, tá bom? Com o maior prazer, já está convidado. Ei, um beijo pra você. Te amo, querido. Um beijo pra você, viu? César Filho Mesquita, beijo. Nossa senhora, você viu o que eu fiz? Fala a verdade. Só você. Não sei como é que os caras tendem, né? Relacionamento. Por exemplo, o que eu acho brilhante também, que temos tantos, o próprio Marcos Mion. É um ator. Marcos, puta, Marcos Mion. Um ator, apresentador. Maravilhoso. Vou ligar pra ele aqui. Vamos ver, Marcos Mion. Maravilhoso. Que hoje pra mim é um, sem dúvida, mas hoje pra mim... Ele sempre não atende. Ele ainda quer dar... Ele sempre não atende? Maravilhoso. Maravilhoso, tá vendo? Vamos tentar um Boninho. Boninho? Boninho. Vou ligar pro Boninho? Vamos ligar pro Boninho. Já que a gente tá indo lá pra cima... Vai dar merda. Vai! Mas o Marcos Mion, pra mim, hoje é um dos maiores que a gente tem. Boninho. E eu falei isso pra ele. Eu não sei. O Boninho? Você conhece bem o Boninho? Claro que conhece. Boninho é irmão. Eu não sei se vai dar certo. Boninho é irmão. Porque assim, você vê como é que é o programa? É tudo pronto planejado. Mas eu acho que é isso. Se não for assim, não serve. Boninho? Oi, fala. Ô, Boninho. Só pra eu te ligar pra ele dar um bom dia. Um beijo pra você. Você tá bem? Tá bom. Deu pra... Deu pra... Deu pra perceber que a nossa... Deu pra essa puma aí. É que tem um cara que... Boninho, desculpa te ligar. Eu que eu tô gravando o programa. Tem um cara aqui que tá dando entrevista pra mim que te ama. Ele vai te dar um oi aqui. Pera um pouquinho só. Fala, meu lindo. Fala, Eli. Te amo. Só isso. Tá bom. Um beijo, irmão. Beijo. Beijo. Ô, Boninho. Desculpa te ligar, mas... Você e o Eli podem me ligar a hora que quiser, de madrugada. Eu não faço... Não falo a merda, tanto faz. Ó, como você é um cara da Globo, eu e ele queremos apresentar um projeto chamado Chupa Tudo por Dinheiro. O que você acha desse programa? Tá bom. Eu acho muito bom. Ó, o teu Petrus tá aqui. O Petrus 82 tá aqui. Vamos tomar, tá bom? O teu vinho. Certo. Te amo, beijo. Te amo, bicho. O que vai pegar? O que vai pegar? Entendeu? É por isso que o problema é da audiência. É porque... É porque é relacionamento. É. Relacionamento é sensacional. Pode pegar por... Pega, eu vou te dar... Tem uma pessoa que quer te dar um beijo. Mas é... Não, eu vou pegar por... Tem um cara que vem aqui... Olha aqui. Não... Fique tranquilo que isso aqui, a gente... Ele... Quando vem alguém aqui, ele guarda e fica do jeito da pessoa. Passa aqui, por favor. Muito obrigado. Prazer aqui. É... Ok. Dá licença aqui. Tá? Bom, então continuando a entrevista. Agora o Ibope vai. Vai num grau. Agora vai. Reza pra não pegar... Liga pra todo mundo. Reza pra não pegar o teu óculos, nem a tua orelha. Se pegar também, o Ibope vai explodir. Tem aquela música... Vai dar merda, vai... É assim? Vai dar... Não, e o convidado fica apavorado, né? Gente, eu vou pôr umas cenas agora de algumas imitações que esse cara tem ao longo da vida que vocês todos participaram. Dá uma olhadinha só no clipinho maravilhoso. Não, pera, 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 pera. Não é isso não. Não? É isso não. É pra você me pedir pra fazer as imitações aqui ao vivo. Dá uma olhadinha rápida aí, ó. Imita o Roberto Carlos. Adoro o rei. Um momento maravilhoso. Obrigado. Obrigado, meu amigo Felipe. Que Deus... Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Bye. O Alexandre Frota, você imita? Claro. É... Super obrigado, entendeu? Ele tá, inclusive, na parada lá, também, no Eri Pinta, tá? Um super abraço. Um abraço. Tchau. Valeu. O Felipe, ele diz, Eri, sua imitação do Romário é maravilhosa. Manda pra gente. Você é amigo do Baixinho? Somos amigos desde... Ah, vou deixar ele falar. É... Eu e Eri, somos amigos. Desde... É... 85. Aí, quando eu tava lá no Vasco. Aí, depois, 87. Foi o ano que a gente mais andou junto, assim. Depois eu viajei. Quando eu voltei também, não. Lá fora eu ligava pra ele e tal. E quando eu voltei também, e até hoje. Somos amigos pra sempre. Amigo do amigo. E o Júnior, ele diz... Eri, dá pra você narrar pra gente o Caetano narrando um contra-ataque do gol do Vascão? É... Você entendeu? Nossa, eu entendi. Mas o Caetano... O Caetano... Ele é calmo. Sinceramente, meu lindo... É porque eu falo devagar e, de repente, se eu for narrar esse gol, até pode ser... A bola estava com o adversário. O adversário chamado Roberto. O Roberto perdeu a bola na zaga do Vasco. Esse mesmo zagueiro chutou pra frente um lançamento. E esse lançamento bateu em peito de Edmundo, que automaticamente driblou dois rapazes e entregou lá na frente pra Romário. Que sempre, 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 ele consegue, de uma maneira ou de outra, se livrar do goleiro. O goleiro saiu, ele se livrou e o gol escancarado, ele meteu o gol. Então foi gol do Vascão. Romário, adoro te entrevistar. Obrigado. Em primeiro lugar, queria aproveitar a parada da oportunidade. Essa parada não vai me morder, não, né? Me picar. Vai picar o papagaio? Oi, Evandro. Evandro, Evandro Mesquino, né? Meu, super maneiro. Adoro a natureza. Deixa o bichinho comigo. Ele tá arrebentando. Pô, me deu uma palma. Ele quer dar um beijo em você. Me deu um toque? Não, ele quer dar um beijo em você. O Caetano Veloso, calma. Eu acho lindo. De repente, é tão gracinha. O bico, né? Eu tenho medo, porque de repente pode me dar uma bicada. Ah, Alexandre Frota. Não fica frota. É, super maneiro, entendeu? O bichinho tá aqui, ó. Ih, me deu uma agora na orelha. Peraí, ó. Peraí, ó. Pô, Roberto Carlos, não fica triste. Um momento maravilhoso. Obrigado. Obrigado por tanto amor, por tanto carinho. Obrigado. Que Deus acertou. Pô, gente, o seguinte. Ele tá todo... A tobinha fechou, porque ele pode roubar. Eu vou tirar ele de você, pra você ficar mais tranquilo. Eu fiquei meio grilhado, mas eu achei que ele me deu beijinhos. Ele fica aqui porque ele gosta de você, mas fica aqui. Tá vendo como é que é, não? Olha, ó. Tá vendo? Isso é vida, rapaz. Isso é vida. Meus bichos... Eu amo os bichos. Combinado? Ah, meu queridão. Vamos falar uma coisa. Eu gosto de fazer essa entrevista, porque isso aqui não é entrevista. Isso aqui é bate-papo. Bate-papo, bate-papo. De amigo que eu gosto demais. Então eu vou pro Rápido Comercial. E daqui a pouquinho voltamos com o nosso Operação Mesquita. Aqui com Dedé, Didi, Mussum e Zacarias que estão no céu. Os três patetas aqui. Amém. Continuamos com o nosso Operação Mesquitation, diretamente aqui na minha casa. Onde eu recebo quem eu admiro, quem eu gosto e quem eu tenho um carinho muito grande. Aliás, eu tenho 63, 161. Certo. É uma curiosidade. É uma curiosidade. Bem pessoal, mas interessante. Você é um cara bacana, tem um caráter legal, nunca foi envolvido em merda nenhuma. E eu sou pai de três filhos. Você nunca teve vontade de ser pai? Eu tive vontade lá há alguns bons anos atrás. Depois o tempo foi passando e quando você perde a oportunidade de ser pai... Não que hoje não tenha oportunidade de ser pai, posso vir a ser. Depende dela. Não. Mas você não fez vasectomia? Não. Eu fiz vasectomia. Mas depois... Não. Eu fui fazer o exame agora para ver se eu podia ter. O médico falou que você não pode ser pai. Eu falei porque você não tem porra nenhuma. Em não tendo porra nenhuma, você não pode mesmo. Mas você já teve alguma porra? Eu tenho três filhos. Então pronto. Você seria pai com 61 anos de idade? Eu acho que não, porque a criança ia chamar de avô, né? E ia perguntar, avô, cadê meu pai? E outra coisa... Eu tenho 63 e meu filho tem 12. Você não joga bola com ele? Tudo. Você joga bola com ele? Eu sei como é que você joga bola. Você pega a bola e fala, vai lá, corre atrás da bola. Pega as bolas aqui e joga bola. O que eu falo é jogar bola. Pegar a bola e falar, filho, vai lá jogar bola. Vai. Agora, hoje é o seguinte. Bonito, charmoso. Quem vem aí? Você, eu falei. Ah, eu? Você é porra. Cara bonito, charmoso, cheiroso, entendeu? Outra coisa que eu posso falar? Ele foi na toalha a fazer xixi. A casa é sua. Não, eu vou falar pra vocês. Música de sensualidade. Ele foi fazer xixi aqui. Falou, não, eu vou fazer o xixi. Foi aqui no meu... Xixi no banheiro. Essas imagens estão vendo? É o banheiro que ele gostou, né? Porque tem coisas bonitas ali. Olha que legal. Adorei aquilo ali. É, porra, e a foto, né? Nossa. Puta que ouvida. Lógico te contar uma coisa. Aí ele deixou a porta aberta. Aí eu peguei, bum, abri a porta. É. Nossa senhora. Chica bem à vontade pra falar. Não, fica. Vende, vende, vende. Gente, eu vi, eu fiquei impressionado. E esse, isso, 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 duro. Não, e ele... Isso? Não, não deveria contar. Vou contar. Levanta a câmera. Mas fica à vontade. Ele fazendo xixi ali, e normalmente quando alguém... Como é que é? Não, minha nota. Ah, tá bom. Valoriza o amigo, então, pô. E aí o seguinte, normalmente quando alguém entra, você fica de coça. Pô, vai pra lá e tal. Não, então, mas aí mesmo que tal, não sei o que. Pô, 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 você não tem medo de alguém vir? Até tá aberto o meu zíper aqui, não sei porquê. Eu sei. Ele ficou sem graça quando ele disse aos carros. Ele falou, pô, cadê o meu? Mas por que que você... Cadê o meu? Cadê o meu? Viu o meu por aí? Por que que tá... Porque assim, quando... Ele falou, Eric, quando eu virei... Quando eu virei, ele... Você abaixou. Porque é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Isso aqui eu adoro. E outra coisa que vocês não sabem, quando a gente jantou uma vez, faz muito tempo, esse humor que ele tem, é 24 anos. Você não fica triste? Nada? Você sempre tem esse humor? Eu não fico triste. Eu fico triste, né? Com várias coisas eu fico, mas eu tenho 90% de motivos pra ser feliz e sou feliz. Cara, que loucura. Então, se eu tenho 90%, 10% não vai me ganhar. E ó, e pra finalizar, eu quero dizer pra vocês o seguinte, isso aqui foi um bate-papo. Eu quero dizer que esse cara aqui, se você por acaso é um empresário e tem empresa, ele faz o que a gente chama de eventos, convenções, é um cara que faz um, né? Você faz mestre de cerimônias, muito bom. Parabéns aí pro senhor. Obrigado. Então, você pode ligar pra Mesquita Midmarket, que eu sou empresário, 20%, aí a gente... E vai embora. A gente coloca você pra trabalhar junto comigo. E bota aí. E bota aí. Vamos embora. Mas você trabalha muito com esse tipo de... Você sabe que não, porque é confuso. Quando você chega numa conversão... Quando você chega numa conversão, tá todo mundo lá bebendo, conversando, de repente você vai se apresentar, ninguém vai parar de beber e vai... Quando eu for sentado, todos sentados aqui, pra prestar atenção no que você vai fazer, o que vai falar, aí vai. Não, e ele tem uns... Posso falar com seus sócios? Tudo. Tem um sócio, uma empresa muito bacana. Põe a foto dele aí, que o meu amigo, gosto muito dele, Oscar Maroni, e vocês, 60 sócios numa boate noturna. É isso, né? É, na verdade, na verdade, o puteiro, ele... Quando ele abre... Deixa eu falar uma coisa pra você que tá em casa. Dá licença, senhora, as crianças. Atenção. Tirem as crianças da sala. O puteiro é nosso. Não é do... Ah, o proprietário. Não, nós todos. Ele quer ir pra lá. Ele quer ir pra lá. Entendeu? Isso aqui significa... Não, sabe o que ele falou? O puteiro é nosso. O puteiro é nosso. Ou seja, o Otávio também é dono. Também é proprietário. Não somos sócios, né? Porque a gente é que paga as coisas lá. A conta é paga por quem? Por você. Por todos nós. Nós pagamos, né? Claro. Mas você pode fazer permuta. Tem gente que faz permuta, mas não é o nosso caso. Tem gente que faz permuta, tô brincando. Bom, gente, é o seguinte. Claro, isso é uma brincadeira. Respeito a todas as mulheres que fazem o que querem. Os homens também. Eu sou... Eu sempre digo, artigo constitucional. Tem um artigo, não sei qual que é. Abre aspas. Todos somos iguais perante a lei. Sem distinção de secos, com raça ou credo. Fecha aspas. Por aí vai. É isso? É isso. Não é que vai. Queridão, eu queria dizer pra você uma coisa. Isso aqui não foi nem entrevista. Foi um bate-papo. Isso é o que eu mais gosto. Um reencontro. Não, né? Um reencontro. Agora nós vamos lá buscar. Você pode ir comigo? Te pego. Aqui. Vamos. Vem pra isso. Bom... Tá acabando? Não, acabou. Uma coisa que eu faço que é difícil. Eu faço sempre aqui. Eu sempre escolho aqui uma foto pra que as pessoas coloquem aqui uma palavrinha de amor. Então eu quero que você escreva aqui pra mim. Acho que é essa daqui. Você acha essa aqui? Essa aqui tá legal. Nós dois aqui, ó. Pronto. Eu vou falar uma coisa aqui. Cadê o que, ó? Eu vou falar uma coisa aqui antes de escrever. Peraí. Tá de quem? Ah, doutorinho. Tá o que? Plano americano? Não, pode escrever. Você faz o que você quiser. Olha, você é um cara que tá finalizando o programa. Então eu queria dizer o seguinte. É... Hoje em dia, eu dificilmente gosto de sair de casa pra dar entrevista e tal. Não sei o que. De verdade. Porque eu acho que eu já falei tanto sobre a minha vida, sobre os trabalhos e tal, que... É... Em todos os sentidos, hoje pra mim o que vale é a qualidade das pessoas que me cercam. A qualidade do meu trabalho, a qualidade da comida, a qualidade... A qualidade de vida. Estar aqui hoje, podem ter certeza absoluta. Eu vim literalmente por causa do Otávio. Oh! Podia estar em qualquer lugar. Ou podia não passar em lugar nenhum. Não importa. Com todo respeito, as televisões abertas, as fechadas, enfim... Estou aqui literalmente por causa de você. Ei! Literalmente por causa de você. É... 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 Tá bem. Ah, você também. Ai, ciúme. Gente, enquanto ele escreve... Um beijão pra vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado, querido, por sucesso. E que Deus continue te dando essa luz maravilhosa e esse charme, esse cabelinho cortado no é. 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 A CIDADE NO BRASIL